E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo. Por quê, mano? O negócio é o seguinte. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo com a câmera 360. Se brinca aqui um pouco pra gravar. Eu vou passar o cinto aqui. E, mano, essa câmera, o negócio é o seguinte, rapaziada. Ela filma 100% em 360 graus, tá? Olha, tá ligando um barulhinho. 100%. 100%, mano. Cês podem pegar e girar a tela pro lugar que vocês quiserem, que ela vai tá filmando tudo. E eu já fiz alguns vídeos antes aqui no canal com a câmera 360. E vocês gostaram bastante. Então, hoje eu vou trazer um vídeo aqui 100% em 360 pra vocês se divertirem aí. Opa, olha lá, Navarro. Você já arrumou uma namorada, Navarro. Eita, Glória. Saiu de Porsche, hein? Veja só o Balneário proporciona aí. Já saiu de Porsche na rua. E, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo aí, sério. Arrebenta o dedão no like. Eu vou colocar a câmera aqui na parte de cima do carro pra mostrar melhor que pra vocês esse rolê, né? Esse espiãozinho que a gente tá fazendo aqui agora. Então, cês vão acompanhando aí. Tô aqui na rua Brasil, mano, das principais ruas de Balneário Camboriú. E vai ser aqui que a gente vai começar o nosso rolêzão, tá ligado? É, rapaziada, ó. Câmera tá no jeito de cima do carro. E agora, imagina aí, causando aqui, mano. Cês quiserem ver aqui, ó. É só olhar pra baixo, né? E, mano, quiser ver aí pra frente, pra trás... Essa câmera é diferenciada, né? Não, começamos aqui o rolêzão, mano. Rolêzão monstro. Balneário Camboriú. E de câmera 360, mano. Mostrando tudo, mano. Mostrando tudo. Tudo mesmo, tá ligado? Sem tipo... Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Aí, tá em choque. Tá, pega, mano. Ó pras aventuras, rapaziada. Torcer pra câmera não voar. Opa, opa. O tiozão tá passando? Tá passando, deixa elas passarem. Deixa elas passarem. É, moleque, mano. Movimentado aqui, rapaziada. Já vai passar na beira da praia. Em alguns instantes. Já vira logo ali na frente, pra descer na frente da praia, será, mano? E, mano, tá lotada essa avenida aqui também. Eu não sei, mano. Será que o porteiro tá causando, tá chamando atenção? Pouca coisa, hein? É, mas a câmera tá lá em cima, ó. Tá mostrando tudo. Tudo, 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 tudo mesmo, mano. O Marisona 360, rapaziada. Vocês podem só pegar e fazer assim, ó. Na tela. Eu acho que dá pra dar zoom também. Mano, é bem da hora, velho. E detalhe, o bagulho tá em 4K ali. Qualidade monstra ainda. Qualidade, ó. Pancada. É nóis mesmo. Mike. É, dando aquele rolê, né? De Londrina. Ó, é nóis. Tamo junto. Obrigado, hein? Aí, rapaziada. Já encontramos aí a galera aí que assiste alguns vídeos nossos aí. Aí sim, cachoeira. Aí sim, mano. Ó. Sabe onde não vai virar ali, ó. Porque não vai cair na praia, mano. Porque não vai cair na praia. Moreninha ali, ó. Tu mandou um sorriso. Suspeito, hein? Aí, rapaziada. Ó, mano. Tamo no... Vixi, mano. Tem muita gente aqui, hein? Hã? Tem mais gente que na beira da praia, mano? Mais gente que na beira da praia, parece, né? A Brasil? Essa avenida aqui é bem bonita, mano. Cheio de informação. Tá tudo lado. Só as lojas monstras. Fazer umas compras aí, mano. Hã? Fazer umas compras aí. Fazer umas compras? É, ué. É, mano. Mas não tô podendo gastar dinheiro aqui, não, velho. É mais fácil eu vim aqui. Aqui é uma loja de beber agora. Beber. Mas é pai. Agora mudou de vida. Lá bebe, lá bela. Tem um monte de lá aqui, né? O povo gosta de um lá. É, mano. Vou lesão pancada, viu? Pancada. Chegando ali perto da onda, eu acho que vou virar pra entrar na praia, mano. Rapaziada. A lesão aqui tá massa, hein, mano? Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Opa. Marca lá. Marca a roça aqui, né? Marca lá. É mais ou menos, né? Vamos lá, mas ficou bom. É, nóis. Opa, tropica não. Opa, quase. O cara tomou um tropicão ali, rapaziada. Você tá... Tô louco, mano. E aí, pai? Salve. Beleza? É, nóis. Tamo junto. Opa, dando aquele rolê, né? Gravando um vídeo aqui 360 agora. Acelerando mesmo. Acelerando. Vai dar uma acelerada, My Ford. E aí, ôis, que ele tá acompanhando na acelerada aí, tia. Eita, agora... Agora causou aí, mano. Agora causado, né? Causado, hein? O bom que agora o trânsito tá ali bem na frente ali, né? É agora que nós tomamos o amor. Olha os caras aí. Opa. O trânsito tá picado aí. Beleza. Bom, tranquilo? Eu vi hoje o vídeo seu da poste, mano. Acabou. Achei de vídeo. É, dói. Obrigado. Valeu, valeu. É, rapaziada ali acompanhando. Eu vou até erguer o vidro aqui, mano. Ergui aqui. Ergui o vidro aqui. Não, esse aí pode deixar. Pode deixar. É. Eu até erguei aqui. Tomara que nós não tomamos uma multa por quarto de gira. Não, os quartinhos é o Valdemira. É, rapaziada. Viralho, porque eu saí bem no meio da praia agora. Né? Aquela causada na beira da praia. Ai, Jesus. É que aqui agora acho que não sei, mano. Se tem entrada, se não tem, rapaziada. Porque aqui dá um trânsito. Mas eu acho que na próxima já posso começar a querer entrar. Porque, se eu não me engano, a gente tá no centro da praia aqui agora. Tá ligado? Bem no centro da praia. Então, vai ter que pegar aí. Virar depois dessa aqui já. Vai passar ali no meio mesmo. Bem no meio. Bem no meio do meio. A meiuca. Hã? E a câmera tá firme e forte ali. A câmera tá, graças a Deus. Achei que ele ia cair, mano. Mas essa câmera não vai durar cinco minutos. A próxima. Olha, olha. É mulher aqui. Poxa, Mari A Porsche tá dando desenrolada Mas tem que deixar ela só o cano, rapaziada Sério, a hora que eu deixar a Porsche Só o cano O bagulho vai ficar louco Olha a lesão, hein A lesão em 360, rapaziada Opa A minha mandou simpatia Coisa fina, hein, mano Deixar o mano aí pro circo Porque aí tá afobado, mano Esse aí tá querendo causar também O cara tá quase arrancando meu farol ali, rapaziada Só pra sair da vaga rápido, mano Vai, jovem Pode ir Pode ir, jovem Pode ir Essa inimiga é a perfeição lá Ah, ele teve preso, mas Afinal vai ter que esperar todo mundo Acho que aqui é sem saída, hein Ah, filha, tem um BKzinho aqui BK ou Mc, tá, mano? O que você prefere? Ah, eu vou de Mc, hein, pai Você é da turma do Mc Donuts? Eu da turma do Mc Donuts Vocês aí, rapaziada Você prefere Mc Donuts ou Burger King, mano? Dá uma briga boa, hein, mano Dá uma briga boa? Dá uma briga boa Ó, uma tona ali, vovô, né? O trânsito aqui é loucura, mano Virar na próxima rua ali, rapaziada A gente vai cair direto na praia Ali vai ser o máximo Passar daquele tipo, tá ligado? Passar causando, mano Causando Já estamos causando aqui já Sem nem acelerar, só na lenta Imagina acelerar A XRE tá querendo passar a louca também Ah, é uma mulher que tá ligado Você brinca Oléia, vai Você brinca Nessa, hein, nessa mesmo Cheguei a hora que você esticar Acho que a câmera cai, mano Será, mano? Fazendo teste? Se você esticar, a câmera cai, mano O mano da motinha ali tá acelerando Nós, eu não sei se ele quer passar Acho que ele tá querendo passar, galera É, eu vou passar, mano Se passar, até dar uma brava Eita, amiga Chave, hein Aí, ó VK ou MEC? De novo, né A briga é boa aqui, mano Onde você vai tem um VK e um MEC Aqui tá um MEC Se fizer um MEC Que na hora da fome nós não tá nem vendo, né Pra ficar mais perto Os barzinhos lotados Tá pegando, hein, mano? Tá começando a pegar fogo Tem um brinquedinho ali na frente Ali bonito até, mano O quê? Corvetão dos novos ali Corvetão dos novos ali Corvetão dos novos, mano Verde Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Olha Ali é tudo, hein Nossa, que coisa que é, rapaziada Vamos passar ali do lado Tentar apodar, né, mano? Porque ali é uma nave que Que anda, né? Tentar um transitozinho É, mano Nós já tá em quantos minutos de vídeo aí? Já tá em 12 minutos Ah, rolezão Nossa, olha ali na frente Rapaziada, vai ter que dividir esse vídeo em duas partes, será? É, mano É, mano Conteúdo Pagulho doido, mano Pagulho doido, mano Pagulho doido, mano Pagulho doido Que tá roubando a cena Tá roubando a cena Nossa, o Corvette tá lá na frente, galera Eu acho que não vai dar pra ver na câmera, hein Tá lá na frente Bonito mesmo, hein, mano Verde fluorescente, mano Verde diferenciada, mano Verde fluorescente, parece, mano Essa chave é demais, hein Eu acho que ele ainda vai conseguir alcançar, mano Ah, eu acho que ele alcança, hein Será, mano? Será, rapaziada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver O povo não entende nada Passa um Corvette, aí passa um Porsche O Corvette, ele é muito louco, rapaziada Cê é louco, mano Cê é top demais Cê é maluco Tem uns três carros pra frente, mano O cara não conseguiu Pulou na frente Fechou a cara Fiz a cara de mal Cadê o joinha, hein? Mano Alcançar o Corvette Não alcança, miado Quero desafiar ele, mano Desafiar ele com o Corvette, mano Ai, 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 ai Não alcança, mano Não alcança, rapaziada Não desafia nada, hein Desafiar nada Mano Mano, aqui a faixa, mano Agora não vai colar nem A câmera Segura a câmera Ah, mano Ai, tem que desafiar Segura a câmera Segura a câmera A câmera até parou de gravar ali No susto, mano Tomara que não perdeu o vídeo Chegando Olha aí, rapaziada Chegando Mas eu não sei não Acho que ele não vai querer deixar Ficar muito perto dele não, hein, mano Ah, mano Acho que ele vai querer o nosso Acho que ele tá meio em choque, mano Ele tá meio em choque, hein Aí, rapaziada Olha a fraseira dele Ah Aí, desafia, hein Aí, a discussão, mano Desafia, mas acho que ele não quis não, hein, mano Será que ele não quis? Será que ele carregou? Será, velho Tem que parar do lado dele Será que não tá com o Será que não tá com o Descapo original ali? Acho que ele tá com medo, hein Acho que ele tá com medo E aí, fica aquele 3 ali O que ele significa aquele 3 ali? Ah O que ele significa aquele 3? Desafia, agora é hora Desafia, com o quarto de giro Ah Quando ele tá com o quarto de giro Ele vai dar um quarto de giro Vamos Vixe, acho que o cara não tá muito a mim, não Desafio, o cara não quis, olha lá Acho que ele não tá muito a mim, não Ah, não, né, mano Porra, aí ele desmereceu, hein, mano O desafio nosso, hein Vai ter que trabalhar, comprar um carro Depois ele passa a gerar na hora do tiozão, né Eu acho que ele ficou com medo de não buetar ali, hein, vai forxer Será, mano? Eu acho Não vou passar vergonha aqui na chaqueta É, vai saber, né, mano Bom, rapaziada, ó Ele não aceitou o nosso quarto de giro ali Mas os outros também estão olhando aqui o Porsche É pra ele aprender que não é só o carro dele que é bonito É, mas a favela também pode, rapaziada Isso é verdade, tá ligado Então, mano, vou receber esse vídeo por aqui, então Queria agradecer geral que tá comendo Muito obrigado Eu ando nessa E até a próxima Valeu Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá